Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus e o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento e oro, meu Deus, pela vida de todas as pessoas que acompanham essa oração. Pessoas, meu Pai, que esperam, através dessa oração, uma resposta para a sua vida. Pessoas, meu Deus, que já bateram em tantas portas, em tantos lugares. Pessoas, meu Deus, que vêm padecendo por mãos de médicos. Equipes médicas não conseguiram diagnosticar esse problema e o quadro dessa pessoa vem a piorar cada dia mais. Então visita essa pessoa agora, meu Pai. E toca para remover essa doença. Toca para remover essa enfermidade. Remover essa angústia, esse sofrimento, esse desespero, essa ansiedade, essa depressão. Essa pessoa, meu Deus, que passou a noite em claro por causa dessa depressão maldita. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, arranca de dentro dessa pessoa esse mal. Meu Deus, injeta o teu espírito. Injeta, meu Deus, o teu poder na vida dessa criatura. Levanta, meu Pai, o que está caído, o que está prostrado. Pois eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, seca as lágrimas, meu Pai, dessa mãe que olha para a sua casa e vê o seu lar sendo abalado, desmoronando porque o filho nas drogas, o marido nos vícios, nos braços da amante. Que o Senhor possa restaurar essa casa. Que o Senhor possa transformar essa família. Meu Deus, visita o familiar que se encontra no hospital, numa OTI, numa CTI. Meu Deus, os médicos não deram esperança. Chamaram a família para desligar os aparelhos porque não há mais o que fazer. Então, entra agora, meu Pai, em providência, nesse hospital, nesse leito de dor, e toca nessa criatura, trazendo vida, e vida em abundância. consagra, meu Deus, o copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela possa, meu Deus, a partir de hoje, se revestir de toda a armadura, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Pois eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água e receba a sua cura. Receba vida e vida em abundância, em nome de Jesus.